A CIDADE NO BRASIL 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 Fala! Pai, prazer. Tive o meu x-vote. Tive o x-vote. Fala! – Fala! – Tive o x-vote. – Essa é a x-vote. – A x-vote, veste, veste. – Agora! – A x-vote, veste, veste, e... – A x-vote, veste, veste! – É o x-vote, veste, veste. – É o x-vote. . 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 , . . Você disse que o campeonato mundial não precisa de campeonato mundial, não precisa de campeonato mundial, mas você precisa de campeonato mundial? Não, eu já não pensei sobre isso. Vai ser uma equipe de campeonato mundial? Não, vai ser uma equipe de campeonato mundial, claro. Vocês vão me ajudar a ganhar campeonato mundial? Eu vou tentar. Força o jogo! Força o jogo. Força o jogo. Fila! Força o jogo! Que isso? Seguindo! E aqui! E aqui! Tchau! . 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